Por que a educação física é importante? Porque a educação física é importante. Educação física nas escolas oferecem muitos benefícios importantes. Não é segredo que educação física é necessário para uma criança's bem-estar da pessoa são continuamente desenvolvendo fisicamente e emocionalmente e eles são especialmente afetados pelos benefícios da atividade. Infelizmente os efeitos negativos de inatividade física não é apenas obter crianças se movendo. Educação física capacita os alunos a desenvolver os conhecimentos e habilidades e atitudes necessárias para eles levarem um estilo de vida ativo e saudável. Nenhum outro assunto tem um impacto maior em um bem-estar da criança que contribui para o desenvolvimento de habilidades de Vida para os alunos Gestão pessoal da saúde que você pode usá-lo para ensinar como a atividade física pode ser usado como uma estratégia para gerenciar desafios da vida e usá-lo para criar uma configuração onde os alunos podem praticar a capacidade de trabalhar com o físico. Nas escolas promove alunos a saúde física, na verdade, estudantes que participar da atividade física melhoraram seus níveis de aptidão nos seus músculos, força, sua resistência à flexibilidade e Composição corporal também reduz o risco de estudantes desenvolverem problemas no coração, obesidade, doença e pressão alta. Na estrada da educação física pode levar a uma saúde melhorada que vai contribuir para uma boa saúde mental que define o palco para uma boa noite de sono, reduz a obesidade por construção compreensão das escolhas alimentares adequadas e atividades de fato físico regular, a atividade fornece mais energia para alunos para participar ativamente de atividades da vida e para interagir positivamente com os outros. A educação física ensina os alunos como usar a atividade como uma saída para liberar tensões e ansiedades no promoção da saúde mental e configura os alunos com os hábitos e estratégias para ser saudável em toda sua vida. Educação física também promove interações positivas, interações com os outros é um importante aspecto na maioria das atividades físicas. Educação física fornece um natural ambiente de aprendizagem onde os alunos podem desenvolver habilidades de cooperação e fair play, por exemplo, os alunos têm oportunidades assumir liderança, desenvolver trabalho em equipe, habilidades e oficializar a assumir a responsabilidade por suas ações enquanto joga. Educação física Sala de aula é a melhor maneira de melhorar pontuações, mas na verdade o oposto é verdade. Estudos mostraram que a atividade física contribui para melhorar academicamente a atividade regular de desempenho durante o dia da escola e está fortemente associado com níveis de concentração mais altos, bem como mais direcionado do seu comportamento físico. A atividade leva à melhoria acadêmica. Atividade com todos esses benefícios é não é difícil ver o que físico, atividade desempenha um papel tão importante, o bem-estar geral e o sucesso de estudantes. Atividade com todos os alunos têm um papel tão importante, o bem-estar geral e o sucesso de estudantes, o bem-estar geral e o sucesso de estudantes.